E aí pessoal, tudo bem? Que quem fala é o Edu E galera, no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês a criação de personagem do GTA Online E infelizmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês mais do que isso Porque os servidores estão lotados e ninguém consegue jogar direito o GTA Online Então eu vou fazer aqui no vídeo o que é possível fazer, que é a criação de personagem Vamos entrar aqui então no perfil número 1, tá? E uma coisa muito legal que eu tenho é, eu tô com o Nicole Bellic pra funcionar como pai do nosso personagem E também com o John Marston pra funcionar como pai do nosso personagem Por que eu tô falando pai? Porque o game tem um sistema de genética Você escolhe ou os avós ou os pais do personagem pra poder montar o seu personagem, tá? E eu vou fazer um personagem masculino, tá? E só pra mostrar, exemplificar pra vocês o que eu tô falando, ó A gente pode escolher aqui ó, avó materna, avô materno Semelhança materna se puxa mais pro avô ou pra avó Aí a gente tem avô paterno aqui, avó paterna e aí você escolhe se a pessoa pende mais pro avô ou pra avó na parte paterna E aí o resultado é o personagem Eu tenho algumas coisas especiais aqui ó, mãe especial, que é a Misty, tá? A gente pode pôr ela direto aqui, eu não vou usar E a gente tem também aqui de avô o Nicole Bellic, o John Marston e o Claude O Claude e o Nicole Bellic eles vêm junto do pacote da edição de colecionador do GTA V, tá? O John Marston tá disponível pra todo mundo que tiver linkado a conta do GTA V com o Social Club da Rockstar Mas enfim galera, isso dito eu vou colocar o Nicole Bellic como pai do nosso personagem, tá? E a mãe, a gente não vai decidir, não vai ser a Misty, então eu vou montar a mãe a partir da avó, tá? Vou colocar a avó número 4 E o avô, quem que a gente escolhe? É tão pequenininho na tela que não dá pra escolher direito, mas eu vou pegar esse cara aqui E aí ó, semelhança materna vai puxar mais pra mãe, tá? E o pai é o Nico, o sexo masculino, com a aparência puxando bem mais pro Nicole Bellic do que pra mãe Então a gente tem aqui um personagem, ele é bem esquisito, mas ele lembra o Nico, né? E vamo vim no estilo de vida, aqui a gente distribui horas pro estilo do nosso personagem Então vamo fazer um cara, ó esse cara passa muito pouco tempo fazendo crime, né? Eu vou tirar crime, vamo tirar tudo E aí a gente vai lá e faz do zero o personagem, tá? Então, no mínimo 4 horas de descanso por dia Eu vou fazer como se fosse eu, ó, 7 horas de descanso por dia, é o que eu costumo dormir, tá? Amigos e família por dia, pô eu fico bastante tempo com essa peca, vou colocar aqui ó, 4 horas A gente tem 13 horas pra distribuir Praticando esportes, se videogame fosse esporte ia ter bastante coisa aqui, mas não é Então eu vou considerar que videogame é sedentário é sacanagem Porque a gente tá treinando a vista, né? A nossa habilidade motora Mas eu vou partir do pressuposto daquela, né? Daquela sociedade preconceituosa que ser sedentário é jogar games E eu não jogo tanto quanto vocês pensam Eu vou colocar 2 horas e meia, que eu acho que é até um exagero Eu devo jogar menos do que isso por dia Na farra? Que que é farra, cara? Crime eu não cometo Trabalho, eu fico, acho que 7 horas no trabalho por dia, né? A carga horária aqui é menor Caraca, eu tô muito bem vestido, hein? Eu não tenho feito esportes, mas em breve eu vou fazer academia Por dia vai dar uma hora Crime eu não pratico, então eu vou considerar o resto farra Beleza? Então toma elegante ali, né? Cara, muito imponente ali, muito respeito A aparência, idade 28, que é minha idade Cabelo Cara, tira esse chapéu, que você não usa chapéu Eu não uso chapéu, por que que eu tô de chapéu? Meu cabelo não é assim, não Não vai ter nada parecido com meu cabelo Que meu cabelo é muito bonito, muito único, né? Longo e liso Tá difícil, hein? O menos pior é o longo e liso Menos pior Cabelo Colocar loiro Não é loiro exatamente eu, mas vai ficar loiro Barbinha feita, bonitão Eu uso óculos, mas não é óculos escuro que eu uso Não tem óculos normal, vai ficar sem E beleza, esse é o nosso personagem galera E essa é a criação de personagem Agora, espero que vocês tenham curtido isso aqui Por que, infelizmente, o jogo não vai rodar online Eu tenho certeza, por que eu já tentei e não consegui Muita gente tentou e não conseguiu E pra provar pra vocês Eu vou pôr o game Pra rodar online Ele não vai rodar online Eu garanto pra vocês, tá? Os servidores estão lotados Então, é isso por esse vídeo aqui Uma breve apresentação de como funciona a criação de personagens Mostrando pra vocês os personagens especiais Como eu falei, deu falha Em ser host de uma sessão Eu sabia que ia dar falha Porque não tá rodando E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Muito obrigado pela atenção, carinho e visualização de todos E assim que for possível jogar o GTA Online Eu faço vídeos do GTA Online pra vocês Galera Muito obrigado de coração Pela atenção, carinho e visualização de todos Não se esqueçam de deixar um gostei e um favorito Se vocês curtiram, tá? O vídeo Se vocês curtiram a minha tentativa aqui Frustrada de jogar o game online E eu vou ficando por aqui, pessoal É isso aí Valeu Falou